Crianças da Escola Municipal Gralha Azul participaram de uma atividade de plantio de árvores no entorno do Lago Azul, no bairro Gralha Azul, em Pato Branco. A atividade fez parte da celebração do Dia Mundial da Terra, data importante para refletirmos a respeito de como nossas ações impactam negativamente a vida do nosso planeta. E é o momento para cobrarmos medidas mais eficientes de preservação da natureza. Exatamente, aqui nós temos uma das nascentes do Rio Ligeiro, então a nossa ideia realmente é estar reflorestando, é transformar isso aqui também num corredor ecológico, aqui nós temos uma mata aqui ao lado, então quanto mais a gente estiver recompondo essa mata, mais a água vai brotar, porque na verdade as árvores têm esse papel muito importante na recuperação das nascentes. A ação ambiental vai permitir o plantio de cerca de 150 árvores como esta, com cerca de 40 a 50 centímetros de altura. A árvore símbolo do Paraná, o Pinheiro Araucária. A ação vai permitir que as gerações futuras também tenham acesso aos frutos que apreciamos tanto, o pinhão da árvore símbolo do Paraná. O presidente da Associação de Moradores do bairro Gralha Azul, Celso dos Santos, destacou que ações como esta ajudam na educação ambiental dos moradores do bairro. Bem legal, né? As crianças plantando aqui e elas vão estar incentivando, ajudando que os pais também ajudem a cuidar, né? Com certeza elas vão aprendendo na escola e vão passando para os pais e isso tudo vai englobar aí, né? Para todo mundo ajudar nós a estar cuidando, né? Para as crianças, uma oportunidade de interação com o meio ambiente, aprendizado e conexão. Eu aprendi que nós não podemos jogar lixo no chão e que nós temos que cuidar do meio ambiente. Que é importante plantar, colher, tirar o lixo daqui das terras, para a gente não viver depois junto com o lixo. Aprendi que não pode cortar a árvore e não pode jogar lixo na rua. Aprendi que a gente tem cuidado das plantas e não jogar lixo na rua. E você acha que os adultos estão fazendo bem esse dever de casa ou merece o puxãozinho de orelha? Merece o puxão de orelha. A atividade ambiental, além de educativa, destaca o secretário de meio ambiente, Matheus Niquete, permite a recuperação do entorno do Lago Azul. Nós temos um dos lugares aqui mais bonitos da nossa cidade de Pato Branco, que é esse parque aqui, né? E é muito importante que a gente continue mantendo limpo, a gente tem o apoio da população, a gente já fez várias ações aqui. É um local que o município, a prefeitura, tem um olhar muito cuidadoso, né? Um apego por esse local e a gente tem contado com o apoio da população, mas sempre pedimos que continuem mantendo esse local limpo. E com essa ação que foi realizada hoje, ela tem um intuito também, além de embelezar cada vez mais, também proporcionar uma recuperação ambiental na forma do plantio dessa espécie tão importante, que é o pinheiro araucária, que é uma espécie que está em extinção. Então, cada vez mais, a gente precisa cuidar e replantar essa espécie para que no futuro tenhamos mais e mais exemplares. Dia Mundial da Terra, presente o meio ambiente!